E agora nós vamos mostrar pra vocês a música que deu título ao novo CD do Carrapicho Festa do Boi Pumbá Com essa música nós queremos mandar um grande abraço pro nosso Amazonas Olha a saudade, a grande Pra Manaus, pra Parintins A terra do povo glória amazonense Tambores estão tolando, anunciando festa de boi Guerreiros se preparando, arco de flechas pra guerrear As brilhos na grande festa, caras pintadas, brilho no ar Bandeiras se agitando, minha galera tá tudo bem Eu danço e canto, bato palminhas no meu bar É a moça mais bela, vai de nada Tem suas lindas, com os seus cantos, tem a floresta Com seus encantos, com o seu ritual, já vai começar Ei, 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 lá, 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 lá Ei, 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 é festa de boi Ei, 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 lá, 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 lá Ei, 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 entra na dança, festa de boi Amores estão soando, anunciando festa de boi Guerreiros se preparando, arco de flechas pra guerrear As brilhos na grande festa, caras pintadas, grito no ar Bandeiras se agitando, minha galera tá tudo bem Eu danço e canto, bato palminhas no meu bar E a moça mais bela, vai de nada Tem suas lindas, com os seus cantos, tem a floresta Com seus encantos, com o seu ritual, já vai começar Ei, 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 lá, 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 lá Ei, 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 lá, 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 lá Boa!